Muito bom dia, senhor Luiz Carlos Periquito, sempre um prazer aqui recebê-lo no Abre Aspas. Periquito, uma expectativa enorme por parte do público, dos fiéis e, claro, indiscutivelmente também, por parte do poder nesta retomada ao final, esperamos todos aí, ao começo do final dessa pandemia, do público nessa data icônica para todos os brasileiros e fiéis, que é 12 de outubro. Uma grande expectativa por parte dos senhores aí. Nós queremos saber tudo pronto para o 12 de outubro e qual a real expectativa do poder público frente à volta dos fiéis no tradicional 12 de outubro aparecida. Bom dia. Bom dia, é um prazer para mim também falar com vocês e um prazer maior ainda para aproveitar a oportunidade que vocês estão nos dando, para que a gente possa passar ao Brasil, ao povo brasileiro, né, que estão carente aí de vir até próximo da mãe, ao colo da mãe, aos braços da mãe, para que a gente possa refazer, então, a nossa caminhada em relação a essa saída dessa pandemia que tanto massacrou a sociedade brasileira, a humanidade, né, deixando as famílias subjugadas, só que agora a gente tem que pensar em sair, né, o importante é que a gente não pode perder a fé e nem a esperança de que tudo vai passar e que isso sirva de reflexão a todas as pessoas para que a gente possa preconizar sempre o amor, a partilha e a parceria e o bem comum das pessoas. O que eu quero dizer a você é que nós aqui em Aparecida tivemos muita responsabilidade em preparar a cidade para a retomada. Nossa cidade está já com 40 mil vacinados, né, já adentramos a partir dessa semana a faixa etária dos 12 aos 17 anos, com isso a gente também está preparando a cidade para que ela possa ter um protocolo de segurança e dizer ao Brasil que nós estamos preparados, né, temos cumprido todo o protocolo da Covid aqui, eu quero passar a você que nós fomos a cidade, primeira cidade do Brasil a receber o laboratório móvel, do Instituto Butantan, onde a gente pudesse fazer uma varredura da pandemia aqui em nosso município, o Santuário Nacional, com seus funcionários e seus voluntários, que são 2 mil, também estão todos vacinados, imunizados e a gente está se organizando. Essa semana eu tenho tido reuniões com a Polícia Rodoviária Federal para que a gente possa também preparar a rodovia Dutra pela grande quantidade de romarias, de pedestres que estão vindo do Brasil todo, será uma demanda muito grande, a gente tem entendido que há uma carência no depositário aí da fé e da esperança, os brasileiros querem vir aqui e eu posso dizer a você que nós estamos nos preparando, que possam vir aqui, ver a mãe, né, tomar a bênção da mãe e pedir para que a gente possa caminhar para um novo tempo. Perfeito, perfeito. A gente teve aí em 2019 mais de 160 mil pessoas passando por aparecida, em 2019 ainda não existia pandemia. 2020 restrições quase que totais, mesmo assim ainda tivemos aí cerca de 30 mil pessoas que rumaram aí frente à aparecida, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Como é que está a expectativa agora da cidade para essa abertura parcial? Vale frisar, por exemplo, que o Santuário vai realizar 13 missas com cerca de 7%, de 7 a 10% da capacidade total. Isso equivale a mais ou menos 2.500 pessoas, 2.500 pessoas dentro do Santuário em cada missa. Como é que a Prefeitura está lidando com tudo isso, além, é claro, do que o senhor já falou? Olha, veja bem, na retomada agora, a nossa economia, ela vem sendo fomentada aos poucos. Os peregrinos têm vindo aos poucos, mas nós já estamos sentindo uma retomada que nos abre uma perspectiva da gente voltar aos milhões, porque, na verdade, a aparecida não é milhares, são milhões de brasileiros que aqui vêm. E a gente tem se esforçado em passar ao Brasil que a gente está seguro. Então, essa previsão, em termos de números, é meio difícil para a gente fazer. Nos outros anos, a gente tinha, por exemplo, dia 12, qual era a previsão? 160 mil, muitas vezes dava 180, 200. Esse dia 12, a gente até entende que nós vamos ter um ponto considerável de peregrinos aqui. Esse final de semana prolongado, a gente já tem tido alguns indicativos que nós teremos com grande número de peregrinos aqui em Aparecida no sábado, domingo, segunda e terça-feira. E a gente sente que o brasileiro está carente de vir aqui. E eu até quero agradecer a vocês aí pela oportunidade que vocês estão me dando para que eu possa dizer ao povo brasileiro que nós estamos organizados, com o protocolo sendo cumprido, e nós estamos de braços abertos para receber os peregrinos do Brasil todo. Perfeito, perfeito. A gente estava falando aqui antes, na matéria que introduziu essa entrevista, por exemplo, que a Prefeitura, junto com o Santuário, estão montando, por exemplo, algumas pontos de testagem antes da entrada, por exemplo, de testagem, não, de aferição de febre, né? É obrigatório também o uso de máscara, então eu queria que o senhor passasse um recado a quem estivesse indo à Aparecida. A gente sabe que a pandemia, grande parte das pessoas em Aparecida estão vacinadas, como o senhor já falou. Os casos de ocupação em hospital já estão menores, mas a pandemia ainda não acabou. Então eu queria que o senhor encerrasse aí passando algumas orientações para quem vai para a Aparecida. Seja o Romero, seja as pessoas que vão em excursões de ônibus, ou até o Turismo da Fé, que agora ganhou uma nova parte aqui do aeroporto de São José dos Campos, quais as orientações para quem vai rumar a Aparecida? Não, nós temos disponibilizado a todos que aqui vêm o álcool em gel, temos disponibilizado os testes também, nós temos feito o teste na feira, nós temos uma feira livre aqui, que é enorme, e o nosso serviço de saúde tem ido para lá. Nós estamos também, pensamos isso, nós vamos aperfeiçoar a partir das reuniões que teremos na semana que vem, junto com a Polícia Rodoviária Federal, na pessoa do superintendente Fernando, junto com o santuário e todo o nosso serviço de saúde, para que a gente priorize essa triagem, esse cuidado com a pandemia, né? O cumprimento das máscaras, enfim, vamos também sentar com os nossos serviços de segurança, seja a Guarda Municipal, a Polícia Militar, para que a gente tenha responsabilidade, sim, com a pandemia e com a segurança também dos brasileiros que aqui virão. Você veja bem, nós estamos aqui, ficamos três semanas com o Instituto Butantan aqui em Aparecida, né? O Butantan é referência para o mundo, não é só para a América. E a gente teve esse cuidado, quero agradecer a todos os médicos, toda a direção do Instituto Butantan, que disponibilizou a Aparecida, sendo a primeira cidade do Brasil em receber esse laboratório, que foi de vital importância para nós, para que a gente pudesse ter um diagnóstico concreto da cidade de Aparecida como um todo, para que nós pudéssemos receber os brasileiros de todas as partes. A São Paulo Rio acompanhou os particularmente difíceis momentos que viveu essa cidade durante o auge da pandemia. E, claro, mais uma vez, nós estamos ao lado de Aparecida e de todas as cidades do Vale do Paraíba, nesta, esperamos, retomada efetiva do crescimento e da normalidade na vida. Nós agradecemos mais uma vez a participação do senhor e com os profundos votos e, claro, a disponibilidade em trazer para toda a população esses novos tempos de Aparecida, esperando que os fiéis possam, sim, definitivamente cumprirem sua fé e voltarem a alegria que todos esperamos que seja para todas as cidades do Vale do Paraíba. Muito obrigado, um ótimo dia ao senhor e toda a sua equipe. Um abraço, eu que agradeço, viu? Deus lhe pague por vocês terem consideração com a Aparecida, com a mãe Aparecida, né? O comprometimento que vocês sempre tiveram conosco aqui, sempre dando oportunidade para nós, para que nós pudéssemos falar ao povo brasileiro e mostrar que a gente está ávido em recebê-los com muito afeto, com muito carinho, com muito respeito. Um abraço. Nós é que agradecemos muito, obrigado.